...da Confederação Brasileira de Esportos Aquáticos, você curtindo ao vivo aqui no Esporto TV. Record mundial de Peter Marshall dos Estados Unidos, 22 e 61 o tempo dele. Record sul-americano de Guilherme Guido, 23 e 31. E o índice masculino para esta prova, para competir no Mundial, 23 e 74. É, a gente já tem dois atletas com índice, né? Os dois dessa série, na R4 e na R5. Os dois mais rápidos que vão para essa final, né? Leonardo Sumida, compete na R1. Nelson Silva Jr., raia de número 2. Leonardo Guedes, raia 3. Guilherme Augusto Guido, Guilherme Guido, raia de número 4. Raya 5, Daniel Orzechovski, são os dois que detêm já o índice para o Mundial. Mais um do Pinheiros, Gabriel Mangabeira vai na R6. Fábio Aricau Assante, do Pinheiros, raia 7. Fechando esta final, o Jandermelo Lazzarone. Ele compete na raia de número 8. Leonardo Sumida. Tempo de balizamento, 24 e 78. Raya 1. Raya 2. Nelson Silva Jr. Do São Caetano, 24 e 59, o tempo dele. Raia de número 3. Leonardo Guedes. 24 e 50, o tempo de balizamento. Raia de número 4. Nós temos o Guilherme Guido. O Guido tem o tempo de balizamento, 23 e 54. Raia de número 5 para Daniel Orzechovski. Tempo de 23 e 76. Mais um atleta do Pinheiros. Na raia de número 6, Gabriel Mangabeira. É o terceiro representante do Pinheiros na final. Tempo de balizamento, 24 e 57. Raia de número 5, Gabriel Mangabeira. Raia de número 7 para Fábio Aricau Assante. Quarto atleta do Pinheiros na final. 24 e 64, o tempo de balizamento. E fechando esta final, na raia 8, Jandermelo Lazzarone. Tempo de balizamento, 24 e 94. O Guilherme Guido e o Orzechovski, o Daniel Orzechovski. Os dois que já detêm o índice, nadando abaixo de 24 segundos, Pedro. É, e a disputa... Novamente deve ficar aqui na raia 4, entre as 4 e 5, né? Com o Guilherme e com o Daniel. Como você mencionou já dos dois, nadando para baixo de 21. Os únicos dois, nadando para baixo de 24 segundos. Então é difícil que haja uma surpresa aqui. Algum atleta tire a vaga dos dois atletas que a gente mencionou. Com quatro recordes já estabelecidos hoje pela manhã. Também vamos ficar de olho nisso. Sempre lembrando que como é uma piscina de 25 metros, né? Prova de 50, os atletas vão e voltam. E aí nós temos a definição desta prova dos 50, amplamente dominada pelas raias centrais ali. Guilherme Guido e Daniel Orzechovski. O Guido com uma ligeira vantagem. Veja a abraçada dele, mais rápida, toca escura, toca... Que vai determinar a vitória para Guilherme Guido. 23 e 18, Orzechovski 23 e 36. E em terceiro, Fábio Marical Assante 24 e 43. Uma prova fortíssima, né? De Guilherme Guido e Daniel Orzechovski. O novo recorde sul-americano, né? Recorde sul-americano, exatamente. Estava olhando aqui justamente para o tempo, né? Que prova fantástica, 23 e 18, Pedro. Muito bom o tempo. A gente vê o Guido aí barbudo ainda, né? Então certamente não está polido, não está totalmente descansado. Então é uma... É bom para ganhar confiança também para o Mundial, né? Uma prova que ele se destaca muito, né? As provas de 50. Os dois andadores, né? Têm essa prova como especialidade. Também nadam bem os 100, mas especialmente a prova de 50. E o Guido bater o recorde sul-americano, o melhor tempo dele. Aí sem estar 100% descansado e preparado, certamente vai fazer isso para o Mundial. É bem... Muito enguarajador para ele e bacana para a gente, porque é uma chance boa do Brasil ter um medalhista aí no Mundial nessa prova. Já tinha um índice pelo José Fincher, né? Os dois. E o detalhe é que o Guilherme Guido consegue bater pela segunda vez o seu próprio recorde do campeonato também. Hoje pela manhã ele havia marcado 23 e 54, que já era melhor que a sua marca anterior, de 23 e 88. Ou seja, ele bate uma terceira marca dele mesmo, né? Realmente, nadando, como a gente chama, nadando mais pesado, né? A gente pode ver ali pelo corpo dele que ele está raspado. Um detalhe assim, mas você vê que a água desliza ali pelo corpo. Provavelmente ele está raspado, mas não está 100% preparado. Se preparando para o Mundial. Muito bacana, muito legal o tempo do Guido. Voando na piscina, Joana de Assis, Guilherme Guido. Estou aqui com o Guido. Bom, pelo tempo dele, a gente olha ali, está bem atrás da gente o placar, 23 e 18. Você já tinha feito um tempo muito bom de manhã. Aí você já, você quando nadou, você já sabia que, você já sentia que você estava bem para fazer um tempo como esse? Foi. Eu estava esperando um resultado bom, mas não tanto quanto o recorde americano que eu fiz no Finkel, mas pelo jeito que eu venho treinando aí, fazendo trabalho com o Amém no Pinheiros, com certeza a gente vai ter um resultado bom mais para frente, né? Agora não estou polido ainda, até deixei um pouquinho da barba, então... Então a gente tem um pouquinho de atrito aí que dá para tirar para chegar no Mundial e até para o melhor da vida. Qual a importância de ter o Daniel na tua cola, né? Para você conseguir um tempo como esse hoje? Não, muito bacana ter o Daniel no meu lado, né? A gente treina junto agora e eu acho que é... Ele chegou aí há uns dois anos atrás, fazendo perto do meu tempo, bateu o recorde sul-americano na longa. Isso eu acho muito bacana para a evolução do esporte. Então é treinar mais e cada um ajudar o outro aí. Muito obrigada, Guido. Parabéns pelo tempo e pelo recorde, Jadam. Novo recorde sul-americano, aí está Guilherme Guido, 23 e 18 o tempo do Guilherme Guido. Daniel Orzechowski em segundo com o tempo de 23 e 36. Fábio Sante, 24 e 43, foram os três primeiros colocados. Só deu Pinheiros, Guido e Orzechowski vão representar o Brasil nesta prova no Campeonato Mundial.